Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das 18h30 até 19h. 18h30 e um pouquinho menos de 19h. Logo depois do radar, termina o radar e nós entramos aqui para falar de diversos assuntos com vocês, para responder as perguntas que vocês mandam através do telefone do e-mail consumidorempauta.com.br. É o nosso consumidor, é o nosso e-mail. Podem ligar também para o 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE, ou então podem mandar um WhatsApp para o prefixo 51, prefixo aqui de Porto Alegre, 985-946-773. Esse é o telefone, 985-946-773. Pergunte através de qualquer um desses endereços aí que nós vamos responder aqui as perguntas na medida do possível e na medida que elas forem chegando. Tá bom? Às vezes a gente não consegue responder todas, mas logo em seguida o programa vai ter um tempinho maior e nós vamos conseguir responder a todas as perguntas. Quero mandar um abraço para Santa Rosa, canal 29, que está no ar. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, aí o pessoal de Santa Rosa. Lembrando que esse programa a partir do dia 16, segunda-feira que vem, terá 45 minutos. E além dos 45 minutos, nós vamos começar um pouquinho mais tarde. Vamos começar às 6h45, ou seja, às 15h para 7h e vamos até às 7h30. Tá bem? Então, são 45 minutos de programa que nós teremos a partir da semana que vem. Então vocês são todos convidados para que participem desse programa que é repetido às 7h da manhã aqui na nossa TVE. Programa de hoje, amanhã às 7h estará no ar. Hoje nós vamos falar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Desde 2004, né? Desde 2004. Fazem 16 anos com um intervalo no meio, mas continuamos. As coisas boas devem perdurar. Então esse é um exemplo. E que bom que agora nós teremos um tempo maior. Vamos ter um programa mais... Assim, para que as pessoas possam perguntar mesmo e a gente possa responder com mais tranquilidade. Aliás, eu acho que isso é atender uma demanda de quem nos assiste e quem participa realmente. E até a política da Secretaria de Comunicação do Estado, que viu neste programa uma oportunidade, de multiplicar e dar um espaço maior para socializar o conhecimento e tirar dúvidas daqueles que nos procuram. Então essa é uma missão nobre que o Estado está oferecendo e que nós também temos uma contribuição pequena, mas significativa na vida dos consumidores e das consumidoras. Esse programa está ao vivo também na internet. Basta você acessar www.tve.com.br e clicar ali no botão TVE Ouviu. Aí você assiste por telefone, por no computador. Qualquer um desses sinais aí, vocês acessam e podem assistir. Doutor Santini, a primeira pergunta é do Jofre, aqui de Porto Alegre. O Jofre diz o seguinte, comprei um par de tênis numa loja de um shopping. Quando cheguei em casa e abri a caixa, encontrei dois pés esquerdos. Não pude usar o tênis. Estive na loja, mas como perdi a nota fiscal, não quiseram trocar. A atendente não teria que ter se certificado na hora de enrolar a caixa? Com certeza, Jofre. Eu acho que aí faltou um descuido por parte da vendedora. Isso é normal. Eu sempre digo o seguinte, só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Mas não vamos achar culpados. Agora, o Jofre não pode usar dois pés esquerdo colocando um no pé direito. O que ele fez foi correto. Voltou na loja, provavelmente ele tenha falado com a vendedora e a vendedora evitou de encaminhar o assunto do Jofre para a direção maior da loja, porque tem que ter uma solução. A justificativa é que dê a nota fiscal. Bom, ela sabe que aquele tênis saiu daquele estabelecimento comercial. Isso, claro, que é uma obrigação a gente guardar. Mas o Jofre perdeu a nota. O que a loja pode conferir, se é tão importante? Pedir para o setor de contabilidade uma cópia da nota, porque o Jofre vai dizer, foi comprado tal dia aqui, o valor é tanto, ele sabe todas as informações. Então, Jofre, volta na loja e tenta falar com o dono da loja ou com o gerente. Não tendo solução, denuncia no Procon de Porto Alegre. Não tem a menor dúvida que eles têm que trocar. Não é culpa da indústria, é culpa do logista. Tem que trocar e se não, faça a denúncia fundamentada. Ele tem prova documental, o próprio calçado é a prova e aí deixa correr um processo administrativo. Agora fica aquela pergunta, né, doutor Santini? Por que a vendedora, no momento em que o Jofre chegou lá com a caixa mostrando que tinha dois pés de esquerda, ela disse, não, só me dê uma semana que eu vou providenciar lá no nosso departamento de contabilidade para conseguir uma cópia da nota. Não, ela simplesmente não trocará. Não, e o mais importante, ela deveria agradecer o Jorge, porque ela estaria solucionando dois problemas, do Jorge e dos dois tênis de pé direito que ficaram na loja. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui não é nada não, são os rapazes da banda aqui do Radar que estavam aqui tocando e ficam conversando alto aqui, por isso que atrapalha um pouco. Mas tudo bem, isso é programa ao vivo, é assim mesmo. A dona Júlia de Canoas quer saber o seguinte, comprei um celular novo numa grande loja de Porto Alegre. Depois de dez dias, o aparelho apresentou defeitos. Retornei até a loja e fui informado que o prazo estava esgotado e que a troca teria que ser feita em até sete dias. Me recomendaram falar com a fábrica e ela quer saber se eles estão certos. Júlia de Canoas, olha, tem dois caminhos aí, no mínimo, para ser seguido. Primeiro, os sete dias que a loja informa é para compras fora do estabelecimento comercial. E aí, nesses sete dias, a gente inclusive pode desistir da compra sem nenhuma justificativa e receber o dinheiro de volta. Então, não procede essa explicação do lojista. Mesmo que seja dez dias, esse aparelho, esse produto durável tem, se não tiver uma garantia contratual, ele tem garantia de 90 dias. Então, Júlia insiste com eles para indicar assistência técnica. Deveriam dar para a Júlia um aparelho reserva para não ficar sem o serviço, porque é um serviço essencial, enquanto o seu aparelho que ela comprou fosse consertado dentro do prazo de 30 dias. Então, faça isso aí. Caso contrário, Júlia, se ele não quiser fazer isso, pode dizer que tu teve a recomendação do consumidor em pauta. Vai entrar com uma representação contra esse lojista no Procon de Canoas, que funciona maravilhosamente bem. E aí, depois, inclusive, tu pode pensar até entrar com uma ação no juridário especial pedindo dano moral. Por quê? Porque a Júlia investiu, não tem o serviço, e aí o caminho que deram, totalmente errado. Agora, onde é que se viu a pessoa dizer que confundiu uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Então, é um vendedor mal informado. Isso é tão elementar de saber que o produto, mesmo que não tenha a garantia contratual, ela tem uma garantia legal que é 90 dias. Claro. Dez dias depois, ela deveria fazer o seguinte, olha aqui, Júlia, desculpe pela falha, nós, fabricante e logístico, somos responsáveis solidários. Está aqui um aparelho reserva. Você tem aqui dois ou três endereços de assistência técnica credenciado aqui pela indústria e pela loja. O senhor Vicente mora na cidade de Sapucaia. Comprei um aparelho de som com garantia de seis meses. No quinto mês, o aparelho parou de funcionar. Fui até a loja e disseram que mandariam para assistência técnica. Mas me avisaram que eles costumam demorar mais de um mês para devolver os aparelhos consertados. Entendo que se for assim, o prazo de seis meses já terá acabado. E eu gostaria de saber se não tem direito a mais um mês de garantia. Não, primeiro, Vicente, aliás, tu já tem a solução na própria pergunta. O momento que apresentou um defeito dentro de cinco meses, que é o caso do aparelho de som aí do Vicente de Sapucaia, ele estanca a garantia para ir. Esse um mês não é o período que esse aparelho vai ficar, um mês, um mês e pouco, deve ser incorporado na garantia enquanto está sendo consertado. Não. E quanto à informação do lojista, que eles vão mandar para assistência técnica, e aí eles informam que tem um costume, assistência técnica, não devolver o aparelho consertado em 30 dias, Vicente, bate palma. Porque quando completar 30 dias, no 31º, tu vai até a tua loja, faça por escrito e diz, olha, vocês não me entregaram no prazo legal o aparelho, eu quero a devolução do dinheiro de forma atualizada. Faz um protocolo, se não fizer, denuncia no PROCON e entra também com uma ação no Juizado Especial. Pronto. Porque isto aí é muito simples, o cara está fazendo várias confusões aí, o problema tem que ser solucionado em 30 dias, seja numa vez ou no somatório de duas, três vezes de assistência técnica, e passou os 30 dias, o consumidor é que vai escolher aquelas três opções. Normalmente ele quer a devolução do dinheiro atualizado. Ou quer um aparelho novo. Ou um aparelho novo, ou uma compensação numa compra futura. Que coisa séria. Doutor Santini, chegou para o telefone uma pergunta agora de um telespectador que pede para não ser identificado. Perfeito. Ele disse que pagou por quatro exodontias, e ao desinchar notei que os sisos não foram extraídos. comprovado por radiografia panorâmica recente, pois são dentes que nunca nasceram. Paguei R$ 450,00 pela extração dos referidos dentes. Tem a nota fiscal e as conversas no WhatsApp. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Bom, primeiro tem que denunciar esse profissional da saúde no Conselho de Odontologia do Rio Grande do Sul. Porque aí o cara está cobrando por um serviço não feito. Ele tem uma prova documental, que são as radiografias panorâmicas que comprovam o que ele está dizendo. Então é o seguinte, e se não tivesse, primeiro faça isso aí. Ele pode inclusive fazer uma denúncia na polícia por apropriação indevida de um valor que ele pagou e não teve a contrapartida do serviço. Mas faça isso aí. E ele pode também denunciar, não sei se ele é de Porto Alegre, ele pode denunciar no PROCON Municipal. Não tendo PROCON Municipal, tem que denunciar no PROCON Estadual. Coisa séria, né? É, tu vê, numa área de saúde, tratando-se de extração de dentes, ortodentia, etc., que é um serviço extremamente especializado, né? E o cara dá um golpe desse tipo. Doutor Santini, tem outra pergunta aqui por telefone também, de um telespectador que também pede para não ser identificado. Compramos um pacote... Desculpe. Compramos um pacote de turismo por uma empresa do interior do Estado, que tem parceria com uma empresa de ônibus que faz excursão para o exterior. Dez dias antes da viagem, eu fiquei muito doente e impedido de viajar. Mandei por e-mail à empresa o atestado médico e comprovante dos exames. Também solicitei o cancelamento da nossa viagem. Fizemos o pagamento integral para a empresa sem nenhum tipo de contrato. Temos direito ao reembolso dos valores pagos? Em tese, sim, porque ele tem um motivo extremamente forte, que é uma situação de doença, comprovou através do atestado médico, mandou com antecedência. E eu recomendaria para esse nosso telespectador aí, acho que é do interior, porque ele fala do pacote... É, é isso mesmo. Vou falar com o dono da agência de turismo, porque ele comprou um pacote. Essa agência tem uma articulação, uma interlocução com hotéis, etc., onde fez a reserva. Ele não vai pagar. Ele usa esse poder de barganha que tem e esse poder de negociação. Ele fica com o crédito e depois que esse nosso consumidor melhorar, etc., ele vai comprar. Aliás, vai fazer uma troca por um outro pacote de igual valor ou valor diferenciado, pagando ou recebendo a diferença. É assim que se faz. Não tendo solução nessa negociação, não tem outra forma. Ele tem toda a prova do cancelamento e por que ele cancelou. Ele entra, eu já vou dizer direto, entra com uma ação no Juizado Especial contra essa agência de turismo. Por quê? Porque ele não poderia viajar em condições precárias de saúde. E aí o Poder Judiciário vai determinar exatamente essa recomendação que nós estamos formulando aqui. E no momento em que a pessoa faz um pagamento sem contrato, sem nada, isso aí também é uma coisa complicada. É, Machado, isso aí é uma falha, que aí sim, isso é falta de um documento e aí pode ter por trás disso. E a pessoa aceitou porque é de boa fé, mas pode ter por isso aí uma intenção de sonegação fiscal, tributária, etc. Então, isto cabe também uma denúncia na Secretaria Estadual da Fazenda, por sonegação de tributos. Ele pode usar, inclusive, nessa negociação, esse argumento. Esse argumento. Porque isso vai assustar. Claro. E aí é o seguinte, imediatamente, se o Carlos não fizer, ele segue os dois caminhos. Denuncia a empresa por sonegação de tributos, que deixou de fornecer um documento fundamental na relação de consumo, que é o contrato, e busca o seu direito lá no Juizado Especial. A dona Lúcia mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu aparelho celular foi comprado no dia 20 de dezembro. No dia 17 de janeiro, fui assaltada e levar a minha bolsa com o celular. Registrei um BO na polícia. Não tinha garantia estendida nem seguro, só que o aparelho não tinha um mês de uso. Tenho direito a um celular novo? Não, Lúcia, de Porto Alegre, lamentavelmente não. Porque se fosse um furto ou roubo dentro do estabelecimento comercial ao qual ela estava adquirindo o aparelho, esse fornecedor tem obrigação também de garantir segurança aos consumidores que estão ali comprando. E aí sim, qualquer furto ou roubo teria que ser reposto pelo estabelecimento, pelo fornecedor. Nesse caso, Lúcia, não tem. Lamentavelmente, ela tem um direito e aí deveria até todos os consumidores fazer um procedimento comum e permanente. É contra o Estado. Porque quem fornece segurança, deveria fornecer e está lá na Constituição, para nós, consumidores e a sociedade, é o poder do Estado como um todo. Seja município, Estado ou União. Então, Lúcia, lamentavelmente nós vivemos numa situação delicada. Não tem como a não ser entrar com uma ação judicial contra o Estado. Não tem outra forma. A dona Lisandra Janovic, mora na cidade de Canoas, e ela manda a seguinte pergunta. Esse mês recebi na minha conta de água da Corsã, mês de março, o valor de R$ 106. Na conta veio uma cobrança extra, no valor de R$ 76,00, referente à taxa de esgoto, que corresponde a 70% da minha conta. Considerando um absurdo, gostaria de saber a sua opinião a respeito, doutor Santini. É, nós fiscalizamos quando estivemos lá na GERGS, eu fui conselheiro e presidente da GERGS, quem fiscaliza a Corsã é a GERGS. Então, Lisandra, aí de Canoas, tu tem dois, três caminhos. Primeiro, vou te dar o 0800 da Corsã, 0800-646-444. Essa é a central de atendimento da Corsã. Eu estou achando desproporcional isso aí. Pode ter uma cobrança maior, porque o esgoto é também distribuído, esse valor de esgoto, mensalmente, não é cobrado no todo. Então, se ela pagou R$ 106,00 pela água, R$ 76,00 pelo esgoto, pode ter alguma anormalidade aí nessa cobrança. E não satisfeita, ela pode ligar para a GERGS. A GERGS também é um 0800-979-0066, que aí ela dá o número dela como cliente, usuária da Corsã, o ouvidor lá, que é o professor Jorge Jardim, vai dar um atendimento VIP para ela, no sentido exatamente de encaminhar uma solução. Vai fazer a mediação e pacifica. Mas, em tese, está um pouquinho estranho. A Lisandra tem mesmo que entrar em contato conosco, e a gente está dando os dois caminhos que ela pode buscar uma solução aí tranquila. Olha, Lisandra, tomara que dê tudo certo aí com você. O senhor Antônio mora na cidade de Gravataí. É uma pergunta que chega pela telefonia. Dona Antônia. Antônia. Não é a dona, não é a senhora Antônia. Dona Antônia. Então, ela diz o seguinte. Um supermercado tal aí, um grande supermercado, colocou no encarte uma promoção de sabão líquido. Mas, até hoje, não tem o sabão. Ligo para a loja, passo na loja, só dizem que está chegando. Mas, até o momento, não chegou. Aí, ela quer saber, a dona Antônia, na de Gravataí, o que ela faz, doutor Sandro? É, Antônia, isso aí não é um supermercado que gosta de consumidor, dona Antônia. Porque isso aí... É grande o supermercado. Aí, caracteriza uma publicidade enganosa. E aí, é crime. Publicidade enganosa é crime. Tem que denunciar na delegacia do consumidor, que é a delegacia de polícia em Gravataí. Fazer um BO e denunciar. Porque não é só a Antônia que está se deslocando para comprar esse produto e outros, mas, principalmente, este. Porque a oferta é boa, etc., etc., e está no anúncio. Então, publicidade enganosa é crime. Denuncia no PROCON de Gravataí, que tem PROCON, e na delegacia do consumidor. E, provavelmente, o PROCON vai representar esse submercado, porque estende a vários consumidores, no Ministério Público Estadual aí de Gravataí também. Porque é crime, ponto. Como crime, tem que ter uma punição severa nesse sentido. Doutor Santino, nós estamos bem pouco tempo aqui. E a dona Rosália Edaga, de Canoas, a RGE tem vindo toda semana aqui na minha casa para cortar a luz em nome de outra pessoa. Já mostrei para eles a conta paga em meu nome. Onde posso reclamar? Bom, RGE, na própria RGE, mas ela já fez isso. Então, mesmo a GERGS, quem fiscaliza a RGE, a GERGS. 0800 727 0167. A GERGS vai fiscalizar, abre um procedimento administrativo, o ouvidor vai ouvir a RGE e vai dar uma definição. Dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha rápida aqui para o doutor Santino ou não? Então, a dona Jussara, de Cachoeirinha, ela gostaria de saber se pode ser descontada na conta de água dela, duas quantas ao mesmo tempo, sendo que ela tem relógio. Que ainda não tem o relógio. Olha, Jussara, se foi falha por parte de falta de leitura do medidor, mesa a mesa, etc., não pode. Se é falha da operadora que fornece água. Se é falha, ela tem que distribuir exatamente em dois meses, subsequente ou três, não pode. Agora, se é falha da consumidora, em tese, poderia, mas eu acredito que a Jussara tenha razão. Fala com a, eu acho que, Cachoeirinha? É. Cachoeirinha deve ser Corsã também. A Corsã atende muito bem. Eu só vou aproveitar para mandar um abraço, porque... Bem rapidinho, doutor Santino. Rapidinho. A Elisabeth, que é uma família maravilhosa, o Conte, jornalista, o Luiz Gustavo, que é nosso parceiro aqui, que é maravilhoso, é o nosso craque em Previdência, e um abraço especial às poderosas mulheres, que foi ontem o Dia Internacional das Mulheres. Dia Internacional das Mulheres. Nosso dia é o dia 2 de novembro, o dia de todos os santos. Mas isso é uma brincadeira. Doutor Santino, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Volte sempre, né? Agora, a próxima vez que nos encontrar, vai ser com 45 minutos para a gente conversar. Vai, aí vai ter muito tempo. Mas não se esqueça que vai começar 15 para 7. Eu sei, eu sei. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei aqui de volta, e comigo estarão o doutor Paulo Dias e Diego Paim. Vamos falar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.